A espera foi longa e a saudade da Copa do Nordeste estava gigantesca, mas estamos de volta! A última rodada da fase de grupos finalmente chegou e nove times ainda lutam pela sua vida na competição. É agora ou nunca! O Esquadrão de Aço foi o primeiro clube a se classificar na edição deste ano e agora seu objetivo é terminar a fase de grupos como líder geral. Mas do outro lado, o Timbu precisa dos três pontos para depender apenas de si mesmo. Nesta quarta, às 20 horas, você vai assistir ao vivo no YouTube a partida entre Bahia e Náutico na oitava rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil!